Música Estamos aqui para ouvir a comunidade, mas também expor os investimentos que o governo do estado está fazendo na área de energia Para que a gente possa, do ponto de vista do desenvolvimento, da qualificação da infraestrutura, acompanhar este momento que é de otimismo Que é o momento de crescimento da economia gaúcha Música Nós vivemos um novo momento e ele nos exige parcerias e muito diálogo, porque negociação é uma coisa moderna nos nossos tempos Todos os atores estão sendo chamados para que a gente possa resolver isso, amenizar, tanto a curto como a médio e a longo prazo A situação dos investimentos, o diagnóstico da necessidade da metade sul, precisa ser dado a público por parte do governo do estado Manifestei isso ao governador e o governador atendeu prontamente e essa reunião é fruto dessa provocação Nós, felizmente, temos garantido pelo governador uma carteira de investimento de 2 bilhões de reais para o grupo CE Aqui na região de Pelotas e em Pelotas está sendo investido o triplo do que foi investido nos últimos 4 anos Mas se trata disso, se trata de recuperar o tempo perdido, de garantir os investimentos para que não ocorram os cortes de energia Nós já vamos acrescentar agora, no próximo domingo, uma subestação móvel junto com a subestação Pelotas 2 E como sabemos que o Laranjal também tem crescido bastante no seu consumo Nós vamos construir um outro alimentador, que é uma linha importante lá para a região Então no próximo verão o Laranjal também estará com reforço de abastecimento Nós todos, a responsabilidade de tratar do tema da energia para Pelotas e região Então foi uma reunião muito importante porque a gente não só ouviu a crítica, apresentou o que está fazendo E pôde também orientar o consumidor, então foi muito positivo E aí Tchau, tchau.